3, 2, 1, Rima Primeiramente satisfaço, isso daqui vai ser uma aula Mas eu te considero, você não é piada Você rima pra caralho, por isso eu vou te explicar Mas infelizmente só um de nós aqui vai passar Por isso que eu vou rimar E hoje não vai ser você que vai passar Eu vou te dar aula, vou te ensinar a rimar Você é agressivo, mas não se compara a mística Eu não me comparo a mística E também outra pessoa, eu não vou me transformar Sabe por que que cê fica ex-bróis? Vem de ser foda pra caralho Apenas sendo eu mesmo Eu também sendo foda A mina mais pesada da roda Na cena ela quebra na rima No bumbap ela assassina Ser peso pesado, eu entendi, mas não tem problema Porque eu sou tipo José Aldo rimando, eu sou peso pena Ai, eu tô batendo do mesmo jeito assim Então fica tranquilo, eu vou do início até o fim Pode ser José, pode ser João Que espanto na improvisação Pode vir irmão, tô foda-se o cinturão Eu só quero fazer o que eu faço com o coração Barulho pra batalha Ei, pode ser melhor, pode ser melhor Barulho pra batalha Da hora, da hora demais E terminou foi mística, minha esquerda E acho que ela é super hot pra barulho, eu bate palmas Barulho pra Cael Mística, minha esquerda Cael Cael 1 a 0 Agora você tá perdido tudo que vai Bota a mão pra cima geral Bota a mão pra cima geral Vem, vem, vem Mata, 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 mata Mata, mata, mata Mais um Mata essa mina no trem Mata esse cara no trem Mata essa mina no trem Tudo que vai e volta, a mítica vai voltar Eu falei que nessa fase você não irá passar Vou te bater até você chorar Feito uma criança, virra, senta Tudo que vai e volta e eu sou sagaz O nome disso daqui é bate e volta e você volta pra apoiar mais Entendeu? Essa aqui é a verdade na linha Então fica tranquila que eu te bato sozinho Adoro apanhar, eu tô masoquista Me chamar de puta, a puta da rima Eu tô masoquista, porque isso eu falo É muito difícil, eu tenho medo de estar apanhando Ai, cê é só tô masoquista Eu tô entendendo por isso que essa é a pista Então tá tranquilo, eu sou orgulhoso Cê gosta de apanhar, pode vir, sente, é bumbum guloso O pé é um bumbum guloso, é gigante Eu sou granata, eu sou avalanche Pode vir que eu gosto de apanhar Quanto mais me bate, mais me instiga Mas vou te instigar, tá bom E dou uma coisa pra reparar Quanto mais apanha, cê gosta de apanhar É só um gatilho pra eu nunca mais parar É isso mesmo, primeiro terceiro round da noite Braga Na hora, na hora Aí, tudo no seu nome, Chapola, pode te lembrar Vocês pediram o terceiro round, bota a mão pra cima aí Bota a mão pra cima aí Geral, geral, aqui também, tem que ser geral Geral, geral, geral Vem, vem, e se pedir o terceiro round, coloca a sua mão pro ar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar E se pedir o terceiro round, coloca a sua mão pro ar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Boa, 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 boa 3, 2, 1 Vou apanhar em dobro, nossa que gostoso Pode vir que eu gosto mesmo É isso que eu faço, faço com amor Por favor Gael, me bate por favor 3, 2, 1 Aí, aqui é batalha, se acredita eu vou te manter aqui Lá fora nós resolve essa outra fita Cê tá ligada como é que é o rebate Então pode vir que eu já tô pronto pro combate Eu adoro um Afroberg e a gente resolve essa fita Pode vir que a Hannah te ensina O que quiser, aqui ou lá fora Vou te mostrar o quanto eu sou gostosa E quanto disso eu já sei Por isso que agora cê sabe eu me torno rei Você é gostosa, eu nunca discordo Você é chapuquei que eu tô em cima, eu concordo Ai que delícia, não me instiga Você tá ligado que eu tô em cima Eu levo pra minha casa, abro a minha base Vou te ensinar a te fazer massagem Ela dá em cima Ela dá em cima, então pode pá Me dá em cima, me dá embaixo De lado, me dá em qualquer lugar Então, só pra fazer um bagulho na costa Me fala, Hannah, qual é a posição que cê mais gosta? Eu gosto de quatro, Gael, cê aguenta A minha potência, essa mina é siculenta Vou te mostrar que a Hannah não se aposenta Cê aguenta o ano, vem? Por isso, sabe, nem ignorante Eu faço rap a todo instante A batalha é do nove, então repara Contigo eu vou fazer o nove Com o meia antes Barulho pra batalha Não merece mais, hein? Caralho, entretenimento puro, família Barulho pra batalha É sobre isso, caraca, mano Que doidão, eu já quero só eu fazer isso Quem terminou foi a minha direita, meu mano, Kael Quem acha que ele merece pra passar o barulho, bate palmas Diferentemente quem acha que deu a mística, faz barulho Melückt plutôt para matar a mística, faz barulho É sobre isso, só pravar E a timaótica vi 2